Fala galerinha do Family Plays! Hoje eu e o Rodriguinho estamos aqui para gravar mais um vídeo super legal, que é o MED CITY! Eu vou ser bandido e você? Não sei ainda, ó! Mas primeira coisa, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica aqui os que tem polícia, herói e... Prisioneiro, bandido, você vai ser bandido? Eu vou ser herói! Herói? Aqui na sala eu consigo bater! Ó mãe! Eu vou escolher que herói que eu vou ser... Eu vou ser o Flash! Uou! Eu tô muito chique! E aí, o que que eu tenho que fazer? Eu sou herói e eu tenho que fazer o que? Eu tenho que jogar na minha cadeira! Ô Rodrigo, olha só! Olha pra mim como eu sou o Flash, ó! Fica vendo, ó! Uau! Eu consigo bater, eu consigo engatinhar... E é isso, né? Eu também consigo bater! Eu consigo bater! Eu consigo bater! Eu consigo bater! Eu consigo engatinhar também! E eu tenho um celular! Eu peguei uma shotgun! E vou pegar uma... deixa eu ver... Uma M4A1! Eu tenho que pegar! Ah, não consigo! Só vou pegar a shotgun mesmo! Uuuu! Eu peguei! Uuuu! E eu consigo atirar! Bom, é isso, né? Agora eu tenho que sair daqui! Ah, não! Tudo bom aí? Então é bom aí! Aí! Não! Eu tô me achando aqui, ó! Então tá bom! Porque eu achei minha arma, né? Agora eu vou sair daqui de onde eu tava! Hã? Nada! Por enquanto eu tô pedindo esse negócio aqui! Eu entrei num carro! Mãe, agora eu vou sair daqui da obra! Mãe, olha! Hã? 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 Que isso? Eu preciso te achar, né? Opa, ela tá sem som! Por quê? Ué! É uns heróis! Eles matam! Ai! 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 Nossa! Eu sou a pior motorista que tenho! Credo! Que herói... Heroína mais atrapalhada que eu sou! Ô, mãe! Oi! Eu sou de heroína, né? É uma heroína! Eu sou uma heroína muito atrapalhada! Não! Tá! A heroína tem que fazer o quê? Uh! Peguei uma coisa aqui! Que que a heroína tem que fazer? Você tem que matar os prisioneiros e a polícia! A polícia? Não! Não! Acho que eu não tenho o que matar a polícia! Ai! A polícia não tem! Mas então eu preciso achar você! Pra me matar! É! Cadê você, filhinho? Cadê você? Toma prisão, trevo! Manda! Nossa! Olha isso! Eu consigo correr muito! Eu não tenho o que matar! Eu não tenho! Eu não tenho o que matar! Eu não tenho o que matar! Uma colher! Uma colher! Mais uma coisa! Eu peguei! Isso daqui! Mãe! Hora do lanchinho da tarde meu! Hora do meu lanchinho da tarde! Hora do seu lanchinho da tarde? Ó mãe! Meu lanchinho da tarde! Uma colher! Também! Ae! Comi tudo do meu lanchinho da tarde! Bom! Por enquanto tá tudo em paz aqui Mãe, não, tô com o negócio que é pra abrir ponta Abriu, tava dando cara Agora eu vou abrir Por enquanto aqui tá tudo em paz Abrir aqui Aí Vai Vai Escapei Tá ficando noite Escapei Eu escapei, mãe Você escapou? E agora eu vou pegar Olá, tá aparecendo aqui que você é um criminoso Eu preciso te achar Você precisa pra me matar Uau, ficou muito noite Sim Mãe, vou descer no carro Mãe, eu tô descer no carro Eu posso? Não Eu vou te achar Você não vai Onde você tá, hein? Eu tô Saindo da cadeia Com o camarão Com o camarão Mas eu não sei onde é a cadeia Eu tô com um camaro Um camaro? Quero muito te achar Por que, Sata? Se vocês estão torcendo pra eu achar o Rodrigo Deixem aí nos comentários Só que vocês torcem pra os bandidos vencerem Acho que eu tô indo pro lado contrário, viu? A cadeia é onde tem um revolvinho? A cadeia é onde tem um revólver? Não, não sei não Mas eu vou pegar esse camaro aqui Ah não, tá limpendo a boca errada Pronto, ela é de cabelo Cadê? Cadê? Aê Eu tô batendo em tudo, Sata Mãe Se eu te achar dá pra eu te apropelar Né? Ai, onde você tá? Eu não consigo te achar Eu tô perto da praia Saí da praia Eu tô aqui no deserto Por que não tá? Acho que eu te achei Ah não, não é você O que que esse carinha é? Mãe, eu tô perto, sabe da onde? Sabe Eu quero que eu vou roubar ele Mãe, eu vou roubar o banco, você deixa? Deixa eu roubar o banco Mamãe Ô, filho Não pode roubar o banco Eu acho que eu tô tentando matar uma pessoa Que eu não devia estar tentando matar, viu? Você tá perto da onde? Ah não, ele é um criminoso sim Mãe, você tá perto da onde? Não acredito que eu não consegui pegar ele Eu tô perto desse lugar aqui, ó Que lugar que é esse? Ah, não sei Eu quero te achar Ah, eu tô perto do cassino De onde? De um cassino Ah Vou te ver Aí eu vou ficar feliz Onde é que é o banco? Mãe, eu tô no banco Mãe, eu tô no banco Mãe, é Onde que é o banco? É aqui Cadê você? Ah Mãe, por favor, não Vem aqui Não pode Não pode, filho Não pode Não pode Não pode Aqui é herói Aqui é herói E o herói flecha é muito bom Porque o herói Flash Pode? O herói Flash É muito rápido Quero matar mais alguém Quero matar mais alguém Porque eu tô que tô Seja Flash Porque você vai conseguir ser muito rápido Pega sua arma Pegou sua arma Como é que eu tô com a arma? Tinha uma rama Pra você descer e pegar A arma, cara Então, consegue eu botar? Ih, agora Aqui, ó Ó, deixa eu ver Tá lá, lá embaixo Vou pegar o míssel Ah, vou ter Míssel Vou pegar o sábado Vou pegar o sábado Vou pegar o sábado Quatrocentos Mais um bandido? Achei O viagem tá melhor rápido Consegue, filho Eu tô atrás de mais um bandido Cadê ele? Matei Olha Filho, o Flash Filho, o Flash é muito rápido Olha, deixa eu te falar Eu matei mais um bandido Meu Deus Você tinha mais um Mãe, ele tá na água Olha Ele é rápido Ele é rápido Ele é rápido, eu tô na água Eu tô na água Filho, vem aqui Eu tô aqui, olha Nesse lugar Que eu não sei qual é Tô perto do banco Eu tô no banco Vem me ajudar Pra gente achar a base dos super-heróis Sim, tá Já tô indo Tô pertinho Ainda bem que o Flash é rápido, né? Senão ele teria o homem lento Já tô indo no banco Deixa eu cair no banco, tá? Você tá perto do banco? Eu tô correndo atrás de um bandido aqui Ah Mas é bandido Ah não, peraí Não é bandido não Ah Porque ele tá muito rápido Ah Acho que ele é Ele é Onde você tá? Você tá aqui no banco? Não Onde você tá? Onde você tá? Eu tô numa ponte Vou voltar lá pro banco Porque eu tô no banco Você tá no banco? Tô chegando aí Opa Tem um carro ali, ó De bandido Eu acho que ele é bandido, né? Ele é bandido Ai, filho Ele é bandido ou não é bandido? Onde é polícia? Filho, você tá no banco? Eu tô no banco Cadê você? Banco Oi, filho Oi, filho Oi Oi Filho, vamos achar a base dos bandidos? Sim Vamos Vai lá na minha roda Me segue Tô te seguindo Nossa, você corre muito, hein? Uhul Uhul Nós somos os mais rápidos Cadê você? Você cansou? É burro É burro É burro É burro É burro É burro Não Naquela carroça Carroça? Carroça? Ali, ó Naquela casa Naquele Dereito De um lugar Aonde? Aqui Ai Não, não, aqui Ah, mãe, não, não É aqui A gente consegue Furei Não pode Não tem como Não Não conseguimos Ah, peraí O que esse cara é? Ele é Ele é policial Não É sim, não é? Não Tava Laraninha Então, peraí Corre atrás dele Eu tô correndo Foi, mãe Vamos Ah, não O que? Ele tava com a perna rápida Então, ele É um super-herói Ele tava assim, ó Então É isso que eu tô achando Estranho, filho Ele não Não Não, filho Não me mata Não Vamos atrás dos bandidos Filho Cadê você? Cadê você? Me segue Tô te seguindo Vai, você Nós precisamos Filho, tem um monte de criminoso solto Solto? Tá bom É Nós precisamos achá-los Sim Aqui Cadê você? Aqui, ó Ai Boa, sabe? Mas não tá um herói Vou ficar Praia Filho Não é hora De ficar na praia É Você é um herói Bem atrapalhado Eu não tenho aqui Escondido Não, filho Vamos procurar Os bandidos Sim Nós temos que achar Os criminosos Ai, perdi você de novo Cadê você? Aqui, ó Pulando Ai, te achei Mas agora a gente vai ter que ir um pouco dentro Por quê? Porque aqui tem perigo da gente cair e machucar o joelhinho Ah, tá Entendi Tem perigo da gente cair e machucar o joelhinho Ó Quando eu tiver um chão inteiro Daí faz problema Ah, agora tá tudo bem O que a gente tá fazendo aqui em cima? Vamos olhar pra ver Algum bandido Tá tudo muito calmo por aqui Esses bandidos são muito fraquinhos Vem aqui Não, você conseguiu? Tô aqui Ai, você tá em cima da árvore Você é doido, filho É Eu sou ninja Eu sou Eu sou um super herói Ninja Filho, tem um negócio piscando ali, ó Vem cá É É o lugar do deserto Vamos lá Eu tô roubando Vamos Urgente Urgente Precisamos salvar Você tá me seguindo? Tô Tá Bom que eles são Que nós somos rápidos, né? Exatamente Nós somos muito rápidos Ali 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 A pirâmide Olha lá Vai lá Vai lá Vai lá Se tu ficar ali Eu vou tirar Em você É você aqui? Filho, eu sou meio cega Eu não tava te enxergando Cadê os bandidos? Aqui estão os bandidos Aqui estão os bandidos Vem O que é a igreja? Entramos Ai filho Você é um herói muito atrapalhado Nossa Então eu vou ser Um O que é isso? Não tem ninguém aqui Não Hum Ai O que é? Encontrei com um cara entrando Nossa Matei Boa Mais um Mãe estou indo Onde você está? Onde você está? Veio Vem Estou indo A gente diz que vai Põe uma larga de armas Abri Tem um lugar de treino Tem um lugar de treino Sim Eu estou treinando Para ver se eu sou bom O rapaz estava me matando mas ele é polícia Ai ele quase me matou Mas ele é polícia Ai Será que eu consigo passar por aqui? Ai Morri Morri Queimado Então Então é isso Não é mesmo Rodrigo Nós somos uns heróis um tanto quanto atrapalhados Mas é legal não é? Então Ele corre por cima da água Ele corre por cima Ele corre demais Então é isso Deixa o seu like Se inscreve no canal E tchau Tchau Tchau